A greve vai rolar. Vai ser no dia 29 de maio. Eu vou. Vá saber que greve é essa. Vá, logo! Presidente, os operários, os professores, todos vão parar dia 29. E a CUT também. Não dá mais para enganar o povo. O que é que eles querem? Estão contra seus ajustes, contra as medidas provisórias e contra a PL das terceiras ações. Chame o Lula!